Nas primeiras horas da manhã, as filas nos principais supermercados da capital já estavam assim, enormes. Muita gente deixou para a última hora as compras da Semana Santa, a começar pelo tradicional ovo de Páscoa. Quem trouxe os filhos não teve como escapar. A gente tem que seguir a tradição, né? Páscoa no domingo agora, e a criança aí, e aí a gente tem que fazer as compras, tem que comprar. O supermercado cheio? Cheio, tem que vir, tem que comprar. Tá feliz com o ovo de Páscoa que vai ganhar agora? Sim. Todo ano você espera que o papai dê ovo de Páscoa para você? Uhum. Não pode faltar não, né? Não. Mas os demais alimentos típicos da Semana Santa foi o que mais pesou no bolso do consumidor, segundo pesquisa divulgada essa semana pela Fundação Getúlio Vargas. Ao todo, os preços dos produtos de Páscoa subiram 0,36% em relação ao ano anterior. De acordo com o levantamento, os pescados frescos foram os que mais tiveram elevação no preço, com 15,89% de alta. Em seguida está o vinho, com 9,96% e o bacalhau, com quase 6%. E por falar em bacalhau, esse muita gente tirou da lista e preferiu levar para casa outros tipos de peixes, menos salgados não só no sabor, como no preço. O radialista Val Cardoso já garantiu a peixada para a Sexta-feira Santa. Liguei para o meu pai e para a minha mãe e disse, vai ó, prepare a panela que eu estou levando o peixe. Está bem mais em conta aqui e eu aconselho, viu? Você que está nos vendo nessa crise, temos mais que peixe em chá mesmo. Trocar o bacalhau por outras opções mais em conta é prática comum entre a maioria dos consumidores. Não, o bacalhau não. O bacalhau a gente vai substituir por outra coisa. É até melhor do que o bacalhau. O que não pode mesmo é deixar de seguir a tradição. Nesse momento de fé e de oração em que a igreja nos pede para estarmos mais presentes a Deus, acho que nada melhor do que a família e agradecer a Deus por tudo isso.